Como vocês já viram aí como era esta pecinha nincho, eu não sei exatamente como é que ela se chama, mas ela é bem típica do Ikea, tem várias cores e as pessoas compram para organizar coisas mesmo. Ou assim como eu coloquei aqui, eu simplesmente comprando cestos e fazendo de gaveteiro, dá para organizar bastante coisas. Então, como eu tenho em casa aqui essa peça e ela não tinha mais utilidade para mim e eu queria colocar aqui no meu quarto porque eu estava precisando de um espaço maior para organizar algumas coisas. E também para não perder a pecinha, ela não custa caro, eu nem sei quanto ela custa na loja Ikea, mas ela é bem típica da loja Ikea para quem interessar em comprar e que mora em cidade que tem a loja Ikea. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente revesti com papel contact, esse papel contact ainda vai aparecer aí em um vídeo, mas enfim. Olha só gente, que delicadeja. Eu queria na verdade ele com os tons de rosa, mas eu achei esse lilás também tão delicado que eu super hiper me apaixonei. Então, eu forrei ela todinha de papel contact, foi um desafio para mim porque não ficou com nenhuma bolinha. Eu estava esperando o marido de Elisa, minha amiga, vir aqui me ajudar, que ele é perfeito para fazer essas coisas, mas ele estava muito ocupado. Eu digo, não, eu tenho que pelo menos fazer isso, que não é uma coisa tão difícil. E eu estou pensando também em forrar ali o fundo das prateleiras, o que é que vocês acham? Então, gente, foi muito fácil. Eu utilizei um estilete profissional, que é muito importante na hora de trabalhar com papel contact. Eu achei que ficou super perfeito, super bem feito mesmo. Estou orgulhosa de mim, porque eu não sou muito assim dessas coisas. Faça você mesmo. Mas, enfim, eu gostei demais do resultado. Então, aqui na parede, eu coloquei essas letras, que são as nossas iniciais, Giovanna e Valentino. Eu já tinha essas letras, é da loja casa, para quem quiser comprar. Forrei também aqui o fundo dessa bandeja. E essa bandeja eu paguei apenas um euro no mercado. Ela estava guardada, porque eu não estava mais usando. E eu resolvi forrar aqui com a sobrinha do papel contact. Comprei essa bombonier. Ela vai aparecer ainda em um vídeo também. Eu quero aqui dentro colocar uns macarrões fake, mas eu ainda não encontrei. Essa caneca, que eu amo tomar chá. E essa caneca é muito especial, que foi minha mãe quem me deu. Ela é muito linda, olha só. Tem aqui o coador de chá. E ela ficava lá no meu escritório em Salvador. Então, quando a minha mãe veio, ela trouxe para mim. E olha só que fofa essa boneca. Coloquei apenas como decoração mesmo. E até para na hora de dormir, colocar assim alguma coisa que eu esteja usando. Achei que super combinou. Essas flores, elas são da loja Care e da loja Siniscalque. Mas eu quero comprar umas rosinhas bem delicadas para colocar aqui. Mas por enquanto, estão elas aí. Isso aqui veio em uma embalagem. Eu super amei. Achei que ficou aqui dentro dos tons. É um porta-óculos. E eu achei muito fofo. Resolvi colocar aqui esse espelhinho, que ficava na minha penteadeira de bijus. Esse lustre, eu coloquei esse laço. Ele é bem simples do Ikea. Ele está aqui provisoriamente, porque eu quero comprar um lustre. Mas eu ainda não achei o lustre, que assim, dissesse, uau, é esse que eu quero comprar. Então, eu estou usando esse aqui mesmo. Simplesmente colei com cola quente esse laço que veio em uma embalagem de um presente que eu ganhei. A parte de cima da minha pecinha repaginada com papel contact, custo quase zero, ficou assim. Aqui embaixo estão alguns cadernos que eu amo anotar coisas e a minha bíblia. Desse outro lado aqui tem esse cachepô. Ele também ainda vai aparecer em um vídeo, gente. Aqui tem uma caixa que é da loja Casa. Eu coloquei aquele lacinho também que veio em uma outra embalagem de presente. E caixinhas organizadoras. Essas caixinhas são hiper, ultra úteis para a gente guardar algumas coisinhas. Aquele quadro lá de cima, eu não gosto muito dele, mas foi meu marido que comprou. E ele é conjunto com aquele outro ali. Então, eu não posso mudar. Eu tenho que valorizar também o que ele compra. Gente, eu super amei o resultado da minha pecinha. Fica a dica aí para vocês que querem dar uma cara nova em algum móvel de vocês. Bom, ficou dentro do meu estilo, que eu amo coisas simples, coisas meigas, delicadas. Nessa linha chave chique, romântica, que vocês sabem que eu amo. De repente, tem que não goste, mas eu super amei do resultado. E simplesmente quis vir aqui compartilhar com vocês como dica mesmo. Que a gente, às vezes, olha para a cara de um móvel e fala Hum, esse daí não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália. Seja muito bem-vindo. Se você quiser, se inscreva. E não esqueça, olha, de deixar o meu joinha caso você tenha gostado aí do vídeo. Grande beijo e fiquem com Deus.